Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago-vos esta sugestão de uma maquilhagem rápida, fácil e super baratinha para vocês. Eu utilizei apenas estes 3 utensílios, ou seja, 2 pincéis e uma esponjinha. E utilizei 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... E portanto, eu utilizei 10 produtos de maquilhagem. Sei que pode parecer muito, mas acredita que não é, porque houve aqui várias coisas que eu utilizei para mais do que uma finalidade. E eu tenho aqui dicas super úteis para vocês. Todos os produtos que eu utilizei também são muito baratinhos, ou seja, eu não só tentei utilizar poucos produtos, como utilizei produtos com preços super acessíveis, tudo aqui que eu trouxe custa menos de 10€. E portanto, eu espero que vocês realmente gostem deste vídeo, que tenha aqui muitas dicas úteis que vocês possam aproveitar. E sem mais demoras, vamos lá começar. Vou começar por aplicar primer. À partida, esta vai ser uma maquilhagem que vocês vão utilizar durante algumas horas. Portanto, eu vou aplicar primer para garantir que a maquilhagem dura imensas horas. Se vocês utilizarem a maquilhagem só por 1, 2 horas, 3, eu acho que não vale a pena, mas se utilizarem por mais, acho que vale a pena vocês utilizarem primer. O que eu vou utilizar hoje é este aqui da Catrice, que é o Prime & Fine Goodbye Pores, que ele ajuda a disfarçar os poros. E ele para, além de ajudar a disfarçar os poros e deixar a pele assim mais abeludada e suave, ele também ajuda a que a maquilhagem dure mais tempo. É um dos meus primers preferidos, assim, dos mais baratinhos e eu recomendo realmente imenso este. Agora, passando então para a base, eu vou utilizar a Maybelline Fit Me Matte & Peirless, que eu amo esta base e é, na minha opinião, a minha base preferida mais baratinha. Eu vou ter que misturar a cor 115 com a cor 128, porque eu não estou tão clarinha como a 115, mas também não estou tão escura como a 128. Então, vou fazer aqui uma misturinha. E uma dica é vocês nunca aplicarem a base diretamente na esponjinha, para não absorver. E depois de vocês desperdiçam imensa base, se aplicarem a base diretamente ou no pincel ou na esponja. Portanto, coloquem assim na mão e espalhem assim vários pedaços pelo rosto. E vocês vão ver que, com menos base, conseguem cobrir mais e ficar com a pele bem uniforme e com uma boa cobertura. Vou então espalhar a base com esta esponjinha da Real Techniques, que esta, neste caso, eu comprei online. Acho que hoje em dia já há algumas lojas e farmácias que vendem Real Techniques, mas eu gosto de comprar online e fica bem acessível. Principalmente se vocês comprarem um pack de 4, que foi o que eu fiz e fica tipo 13€, ou 14, ou 15, já não me lembro exatamente, já o comprei há algum tempo. Mas 4 esponjinhas fica por volta dos 14€. Agora, para corretor de olheiras, vou utilizar o Conceal & Define da Makeup Revolution. Este corretor, a sério, sei o melhor que a encomenda, porque ele é tão baratinho e tão bom. E, honestamente, eu estou a gostar tanto dele como o Maybelline Anti-Age e como o Maybelline Fit Me, que eram os meus favoritos, até conhecer este aqui. E eu estou completamente rendida a este corretor de olheiras. Tenho amado. Normalmente eu utilizaria um primer de sombras específico para sombras, mas como nós estamos aqui a tentar fazer mais com menos produtos, eu vou utilizar mesmo o corretor de olheiras para fazer assim uma espécie de base para as sombras que vamos colocar mais à frente. Então coloco já. E se vocês estiverem a reparar que eu tenho algum glitter na cara, e sei porque eu ontem estive a fazer uma maquilhagem e um eyeliner com glitter. Então fiquei cheia de glitter, mesmo desmaculhando. Então fica sempre um brilhinho ou outro. Agora, vou então matificar o rosto para selar a base e o corretor de olheiras. E vou utilizar este aqui da Rima London, que é o Stay Matte. E este aqui é na cor 006 Warm Beige. Eu amo o eixo de pó porque ele faz com que a base fique no sítio o dia todo e ajuda imenso a controlar a oleosidade ao longo do dia. Agora, exatamente com o mesmo pincel eu vou utilizar um bocadinho deste bronzer, que ele é da paleta Nudes da Primark. E este kit aqui custou 6€ e eu vou utilizar agora o bronzer e mais à frente vou utilizar também o iluminador aqui desta paleta. E portanto eu pego aqui neste pincel que utilizei anteriormente, coloco um bocadinho de bronzer, não muito, e é chato assim um bocadinho. Porque este pincel aqui de pó é muito grande e eu não quero ficar toda machada de bronzer. E então se eu afinar assim um bocadinho ele ajuda a concentrar mais o produto na zona que eu quero. Se vocês tiverem a utilizar um pincel de pó um bocadinho mais denso, não tão disperso como este, vocês não precisam de estar a fazer isto. Agora vou utilizar este blush aqui da Kiko, que ele é no número 01. Ele é um beco de blush daqueles mais, da linha mais simples da Kiko. E vou pegar assim, nesta pontinha do pincel, estão a ver? Só esta pontinha assim. Vou pegar aqui na pontinha, um bocadinho o produto. E vou espalhar aqui na bochecha, colocando desde aqui até aqui. Eu não gosto de sorrir nem fazer isto enquanto aplico o blush, porque depois vocês ficam sérias e o blush vem para baixo e dá-vos aquele efeito que parece que é a vossa... Não sei, dá-vos um ar triste e não faz este efeito de lift no rosto que eu gosto. E portanto eu gosto de aplicar o blush assim, sinto que favorece imenso o formato do rosto e dá assim uma levantada, um lift no rosto. E este blush baked da Kiko, ele é ótimo porque para além de dar uma coirozinha, estão a ver? Ele também dá um brilho lindo à pele, fica a pele mesmo viçosa e eu adoro esse efeito. Agora, vamos então passar de novo aqui à paleta que eu utilizei anteriormente da Primark. E eu vou fazer uma mistura deste iluminador assim mais clarinho, que é o Charmed, com o Discrete, que é assim um iluminador mais rosadinho. Portanto, vou mostrar estes dois e com este dedo aqui vou espalhar os pontos altos do meu rosto. Agora, para dar uma suavizada no iluminador, como eu coloquei com o dedo, ele fica assim mais marcado. Eu vou pegar na esponjinha que utilizei anteriormente e vou só dar aqui umas batidinhas onde eu acho que está assim mais marcadinho. Que é para disfarçar e ficar um efeito suave e não ficar uma coisa muito marcada. E pronto, é só isto, bem rápido, é só mesmo o retoque final. Agora vou passar para as sobrancelhas e vou utilizar o Essence Eyebrow Gel. Este aqui é na cor 01 Brown. E vou então preencher só aqui rapidamente as minhas sobrancelhas. Agora vamos passar para os olhos e eu vou pegar outra vez nesta paleta da Primark. E vou agora com outra pontinha, portanto eu utilizei uma pontinha para o blush. Vou utilizar agora a outra ponta para colocar aqui um bocadinho de bronzer. Só mesmo um pedacinho. E batom aqui para tirar o excesso. E com esta pontinha eu vou aqui dar assim uma escurecida no meu côncavo. Portanto, onde eu normalmente utilizaria um pincel de esfumar para colocar a cor de transição, eu vou colocar um bocadinho de bronzer com este pincel. Assim. E agora eu vou pegar numa sombra dourada, esta aqui é a 102 da Kiko. E com este dedo vou aplicar aqui um bocadinho da sombra e vou espalhá-la por toda a minha pálpebra móvel. E agora volto novamente com o pincel e volto a suavizar aqui as extremidades. Agora volto novamente a esta paleta da Primark. Vou utilizar este meu dedo mindinho para aplicar aqui um bocadinho do iluminador mais clarinho, o Charmed. E vou eliminar o meu cantinho interno. Vou eliminar também o centro da pálpebra móvel. E vou eliminar por baixo aqui da sobrancelha. E agora volto com este dedo aqui e suavizo aqui as extremidades. E volto novamente com o pincel também para dar aqui uma suavizada nesta parte de cima. Agora já tenho os dedos todos sujos. Agora vou pegar num lápis de olhos preto. Este aqui é o Master Drummer da Maybelline. E vou fazer aqui um risco rende à minha linha superior das pestanas. E vou pegar num cotonete e vou esfumar este risco. Agora volto aqui novamente à paleta da Primark. E vou pegar também num cotonete. E vou aplicar aqui um bocadinho do bronzer. E vou aplicá-lo agora rente à minha linha inferior das pestanas. E agora voltamos a utilizar o lápis preto para pintar aqui a linha de água. Agora vou aplicar um pouco máscara de pestanas. Vou utilizar a Last Sensational da Maybelline. Agora por último vamos então passar para o batom. Vou utilizar este aqui da linha Super Stay Matte Pink da Maybelline. Este aqui é na cor Vint Pioneer. Que é um vermelhão mesmo natal. Mas eu acho que vocês com este look de olhos podem utilizar um nudo rosa. O que vocês quiserem. Eu acho que é um look bem neutro. E portanto qualquer batom vai aqui resultar bem. Eu vou utilizar este vermelho que eu acho que é bem festivo. E portanto foi tudo para o vídeo de hoje. Este é o look final. Eu acho que para a quantidade de pincéis e produtos que eu utilizei. E que eu costumo utilizar. Eu acho que este look até foi um bom resultado final. Pelo menos eu própria não estava à espera de conseguir fazer tanto com tão poucos produtos e utensílios. Eu espero que vocês tenham realmente gostado do vídeo e que tenha sido útil para vocês. Já sabem se gostaram deixem gosto. Deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficar a parte de todas as novidades. Espero mesmo que vocês estejam a gostar aqui da série de Natal do canal. E que continuem a acompanhar. E nós vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau. Tchau.